Com o missionário R.R. Soares Mensagens e fé Prezados amigos, a palavra de Deus fala coisas que nós precisamos de entender para nós vivermos bem. Às vezes a pessoa prospera, prospera e chega assim a um patamar em que ela olha e diz, poxa, está muito grande, eu não vou conseguir. É mais do que isso não. Eu acho que eu já tenho bastante. Se o nosso Deus quiser dar mais para nós, nós não temos o direito de cruzar os braços e falar assim, não, eu não quero, eu não vou conseguir. O salmista disse lá no Salmo 71, versículo 21 Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Ele estava enfrentando uma situação difícil. Já tinha atingido o ápice humanamente falado. Estava grande. Mas Deus tem muito mais para nós do que nós temos necessidade. Lógico que Deus não quer que nós sejamos uma ilha de prosperidade em que ao nosso redor as pessoas miseráveis ficam morrendo e nós aí usufruindo das ideias como se fôssemos os privilegiados. Mas Deus quer que nós prosperemos para que o evangelho continue sendo anunciado, para que as pessoas se convertam, para que o povo seja transformado. E meu irmão, o salmista disse, ele vai aumentar a minha grandeza. Ele está falando com você. Eu quero aumentar você. E vai fazer o que? Ele de novo me consolará. Ele não quer que você fique desconsolado, abatido, arruinado. Pois é, pois é, não, não, para com isso. Diga a Deus, obrigado, hein? Vou levantar a cabeça, hein, Senhor? Vou confiar em Ti, hein? Eu vou marchando em nome de Jesus, porque a vitória é minha. E a vitória é, sempre foi e sempre será daquele confio no Senhor. Vamos orar? Aqui está a minha mão. Curva a cabeça e fecha os olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que palavra bonita. Tenho certeza, Pai, que alguém que já achava que não tinha mais nada para receber, tomou um susto agora. O Senhor quer aumentar a grandeza desta pessoa. E o Senhor há de consolá-la de novo. Oh, meu Deus, tanta gente sofrendo. Tanta gente, oh, Deus, que já teve autoridade e perdeu. Oh, o Senhor vai aumentar esta grandeza. Pai, eu oro pelos doentes, pelos fracos. E vou usar o poder do Senhor para abençoar a todos. Como ministro da palavra de Deus, eu mando todo o mal caer fora desta vida em nome de Jesus. Obrigado, Pai. E amém. E amém. E amém. E amém.